Objetos de meditação Quando a gente vai começar a meditar, a gente tem que escolher alguma coisa Alguma coisa, no ideal espiritual, nós temos que fixar a nossa mente A primeira coisa é que você tem que ver o objetivo da meditação Para que você está buscando a meditação? Muitas pessoas buscam meditação somente para ter saúde do corpo, saúde física Muitas empresas hoje recomendam meditação para você aumentar a produtividade do trabalho Então você tem que ver qual é o objetivo pelo qual você está buscando a meditação Se o objetivo for a realização espiritual, a iluminação O objeto da sua meditação tem que ser um objeto espiritual Um ideal espiritual, necessariamente Então você tem que ver qual é o seu objetivo primeiro Será que eu quero mesmo praticar a meditação? Então esse ideal espiritual, primeiramente ele pode ser uma forma divina Uma forma que atrai a sua mente Não precisa ser de forma alguma uma imagem do hinduísmo Às vezes muitas imagens do hinduísmo não atraem as mentes ocidentais Então qualquer imagem que atraia a sua mente, você medita naquela imagem Você concentra a sua mente naquela imagem O que no início pode parecer somente uma imaginação, somente uma imagem mental Cada vez mais ela vai se tornando um tipo de presença Então é por isso que não importa o objeto da meditação Não importa que você mantenha ele fixo Você concentra a sua mente naquele objeto Cada vez mais você passa a sentir a presença naquele objeto que você concentra a mente Qual é a teoria disso tudo? A teoria espiritual É que quando você pratica a meditação em um objeto Aquele objeto passa a manifestar o Sati Dananda O Sati Dananda não tem nome, não tem forma Mas ele se manifesta naquele seu ideal espiritual A partir daquele seu ideal espiritual, ele reflete uma consciência Então o que você percebe no seu ideal é uma consciência Que no início parecia apenas imaginação, fantasia Depois se torna uma coisa real, uma consciência Esse ideal espiritual, chamado em sânscrito de Ishta Ishta é aquele ideal que você escolheu, ou seu guru escolheu Aquele que você fixa a sua mente, aquele ideal espiritual Esse Ishta, não necessariamente você precisa falar para outras pessoas qual é o seu Ishta Inclusive os mestres recomendam que você nem mesmo fale O relacionamento de você com o seu Ishta é uma coisa pessoal Você não precisa falar qual é o seu Ishta Também, ele aconselha você não falar Porque como as pessoas têm diferentes tendências Cada um vai ter o seu diferente Ishta O seu ideal espiritual Muitas pessoas não têm nem um ideal espiritual que seja uma forma Às vezes eles meditam em Deus sem forma Então para não ter esse conflito de ideias Os mestres aconselham você manter esse ideal espiritual para você mesmo Ou seja, você não precisa ficar divulgando É uma coisa muito pessoal Ou seja, entre você e Deus Uma coisa tão sagrada que você mantém ela secreta Assim como o mantra É uma coisa que está entre você e o seu guru Você não revela para ninguém Um exemplo, tinha um monge da Ordem Ramacristo Ele é a Jagadananda Já faleceu Já deixou o corpo Durante toda a vida dele Mais no final Ele mostrava que ele era uma pessoa Que não tinha nenhuma devoção Assim, nenhuma imagem Ele seguia o caminho da Guiana Ele estudava as escrituras Ele era um Guiana E para todos os efeitos As pessoas achavam que ele Seguia o caminho do conhecimento Nos momentos finais da vida dele Quando ele estava para deixar o corpo Ele já estava no estado semi-consciente Ele começou a repetir continuamente O nome da Mãe Divina Começou a repetir em sânscrito O nome da Mãe Divina Então as pessoas puderam ver Que o ideal espiritual dele Era a Mãe Divina Mas ele nunca falou isso para ninguém Isso é uma coisa que ficou Segredo a vida toda dele Então esse ideal espiritual É uma coisa que a gente Melhor que seja Que a gente mantenha Para nós Esse ideal espiritual Pode ser uma encarnação divina A encarnação divina Pode ser o nosso Istra O que é uma encarnação divina? É a maior manifestação de Deus Na Terra Uma encarnação divina É como se fosse uma grande janela Você olhando para ela Dá uma glimpse Uma vislumbre O absoluto O Deus absoluto Então olhando a forma de uma encarnação divina Você não vê apenas uma forma física Você vê ali O símbolo do absoluto O símbolo do Deus absoluto No caso do Estílio Dama Krishna A foto dele Ele está imerso em Samadhi E ele mesmo falou Que essa foto dele Tem um profundo significado espiritual Porque ele está ali Imerso Em um profundo estado espiritual As pessoas que olham essa foto Vêem uma pessoa Que aparentemente é física Mas está imersa Em um estado transcendental E ele falava que essa imagem Seria no futuro adorada Por milhares de pessoas Ele mesmo ofereceu flor Para a própria imagem dele Não como uma atitude de egoísmo Mas ele estava totalmente Desprovido de egoísmo Mas ele tinha essa ideia De que aquela foto Era uma foto sagrada Então nós podemos adotar Como uma auxiliar espiritual Uma encarnação divina Pode ser Jesus Pode ser Krishna Pode ser Buda Chaitanya Todas essas encarnações divinas Que vieram na Terra Filosofia Vedanta Por Swami Abedananda Discípulo direto de Sri Ramakrishna E um dos pioneiros da Vedanta Na América do Norte Tendo chegado aos Estados Unidos Em 1897 Para conduzir a sociedade Vedanta De Nova York Ele diz Muitos são os que têm a errónea ideia De que filosofia Vedanta Significa uma filosofia limitada Exclusivamente aos Vedas Sagradas escrituras da Índia Mas no presente caso O termo Vedanta Não quer dizer um livro Mas sabedoria Enquanto que Anta significa fim Portanto Vedanta Significa literalmente Fim da sabedoria E a filosofia É chamada Vedanta Porque explica Qual é esse fim E como pode ser alcançado Todo conhecimento relativo Termina na realização Da unidade da alma individual Com a verdade essencial do universo Essa realidade fundamental É o espírito universal O infinito oceano de sabedoria Assim como os rios Percorrem seus leitos Por milhares de quilômetros Terminando finalmente no oceano Assim também Os rios do conhecimento relativo Seguem seu curso Através das diversas etapas Do universo fenomenal E culminam No infinito oceano De existência Inteligência Felicidade e amor Realizar essa unidade Deve ser a meta De toda verdadeira religião Mas a história das religiões Demonstra Que nenhum povo Jamais compreendeu Em qualquer período Esta importante verdade Tão claramente Nem a pregou Tão categoricamente Como os antigos Sábios espirituais arianos Que habitaram a Índia Durante quase cinco mil anos A Índia conservou em seu seio A sublime ideia A verdade é uma Mas os meios De alcançá-la são muitos No Rig Veda A mais antiga De todas as escrituras conhecidas Lê-se Aquilo que existe é um Os homens o chamam Com variados nomes Os judeus Os chamam Jeová Os cristãos De Deus Ou Pai Celestial Os maometanos O adoram como Allah Os budistas Como Buda Os jainas Como Dina E os hindus Denominam Praman Sobre essa verdade fundamental Descansa toda a estrutura Do ensinamento de Vedanta Meditação em mantras sagrados Existe na Índia Uma grande ciência dos mantras Eles têm livros Que explicam O que são os mantras sagrados Mantras Às vezes são apenas Uma sílaba Ou às vezes Apenas Um caractere Às vezes pode ser Um conjunto de palavras Mas são fórmulas sagradas São fórmulas Que não são fórmulas humanas Foi criado por nenhum homem Os mantras existem eternamente Eles são apenas descobertos Pelos grandes sábios Então não foi que alguém inventou O mantra ou Outro mantra Mas são mantras São símbolos que existem eternamente Assim como os símbolos das religiões Por exemplo, a cruz Ela não surgiu com o advento de Cristo O símbolo da cruz Não existe eternamente É um símbolo que Eternamente ele é adorado Existem relatos de adoração à cruz Muito, muito antes de Cristo A swastika é um tipo de cruz Que tem um simbolismo espiritual Apesar de ter sido usado Recentemente para um outro propósito Mas é um símbolo espiritual Uma cruz Então os mantras Nada mais são do que Símbolos sagrados São fórmulas sagradas Que uma vez que você medite Nessa forma Que você repita essa fórmula Ela tem o poder de despertar Sua consciência O sistema de despertar De consciência Com aquele mantra Quanto mais você repete Aquele mantra Mais a sua consciência Se desperta Você pode achar Mas que coisa mais monótona Você ficar repetindo Sempre o mesmo mantra Mas o que acontece É que a sua mente Vai atingindo Outros planos de consciência Você passa a perceber O significado real Daquele mantra Que é o significado espiritual Então resumidamente Essa ciência dos mantras É que esse universo todo É constituído de vibrações Tudo nesse universo São vibrações Isso já foi provado Pela ciência Mas existem certos tipos De vibrações Que são vibrações Espirituais E esse tipo de vibração Tem essa característica De levar a nossa mente Para aquilo que é espiritual Os mantras Tem essa característica Uma vez que você repete As vibrações Que eles criam Levam você Para o plano espiritual Mas não pense Que existem apenas Mantras bons Tem mantras ruins também Tem mantras que levam você Para o outro caminho Na Índia Existem Alguns desses mantras Mas os mantras sagrados Eles têm essa característica De levar a sua mente Para Deus Meditação no mantra sagrado O O mantra mais importante Do hinduísmo Sem dúvida É o mantra O Esse mantra Patanjali falou Que Ele tem a capacidade Se você meditar nele De eliminar Todos os obstáculos espirituais Porque os Yoga Sutras De Patanjali Ele enumerou Vários tipos de obstáculos Que podem surgir Na mente de um aspirante Durante a prática Seja dispersão Preguiça Falta de concentração Vários obstáculos Ele foi enumerando Mas no final Ele colocou Todos os obstáculos Podem ser eliminados Pela repetição metódica Do mantra O Uma mantra muito sagrada Do mantra o Dizem que o mantra OM É a representação mais Próxima do absoluto Deus absoluto E a meditação no mantra OM Leva a sua mente Da o absoluto Deus absoluto Então aqueles que buscam Deus sem forma Eles meditam no mantra OM Principalmente Mas todos os mantras Começam com o mantra OM Todos os rituais Começam com o mantra OM Ele é constituído Diz A-U-M Esse OM é a função das três pronúncias juntas Vira OM em sânscrito Então A-U-M Representa os nossos três estados De consciência Então A representa o nosso estado de vigília Nosso estado de acordado U representa O estado de sono, o estado de sonho E M Representa o estado de sono profundo Chamado Sushupte Mas a continuação do OM Aquilo que transcende o M É o quarto estado O estado de Turia Então nesse símbolo Esse estado de Turia O estado que transcende os três estados de consciência Está representado por esse ponto Em cima Esse ponto em cima do símbolo Ele representa o quarto estado O quarto estado significa o estado que transcende os três estados de consciência Então A-U-M Ele representa os três estados de consciência O primeiro estado de consciência É o Jagrath O Jagrath é o estado que nós estamos agora O estado de acordado O estado de vigília O U representa o estado de sono O estado de sonho Que é o Swapna Então quando nós dormimos Nós entramos em um outro tipo de realidade Um outro tipo de consciência Chamado de Swapna E o M simboliza Sushupti Sushupti é sono profundo É um estado quando nós não estamos nem sonhando E nem acordados Mas é um estado onde a nossa mente ainda não alcançou O estado de supraconsciência O Sushupti é um estado quando nós estamos Mais próximo do plano causal Quando a nossa mente ainda não se manifesta em forma de ondas Mas ainda não é o estado supremo É um estado de consciência E esse ponto em cima do on Ele simboliza aquilo que transcende O A, o U e o M Simboliza o estado de Turia T-U-E-R-I-Y-A Turia Uma meta da filosofia Vedanta é você Alcançar Esse estado de Turia O estado que transcende os três estados de consciência A meta que todos os Vedas declaram Que é o propósito de todas as austeridades E que as pessoas se esforçam para alcançar Levando uma vida de autocontrole Direi brevemente Ela é OM De fato Essa sílaba é Brahman Você já está em trás da fé E que as pessoas se equivocam para alcançar Appenações É ihm reported